Faz tanto frio, me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona, me chama, me chama, me chama Eu sempre ensinei a paz No escuro, lágrimas no escuro Lágrimas pra que eu sei Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você? Me queira fora Me chama, me chama, me chama Nem sempre ensinei Mágica No absurdo Mágica No absurdo Mágica Cadê você? Jovem lá fora E aqui Faz tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas Cadê você?